A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas a minha cabeça, não. A minha cabeça, não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu tô no metrô, não gosto de que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. Esse equilíbrio é parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comecei a surfar aos 58 anos. 60 anos saltando de paraquedas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos. A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos. Quando ele passou no vestibular, foi alegria de todo mundo. Eu fiz 11 maratonas e fico assim muito feliz por poder correr. Uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, não só radiante. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quando me veem indo pro salto, estranham, olham e dizem, será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai pro avião? Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu tô jovem, eu tô inteiro. É eles que se assustam comigo. Então a turma me pergunta, por que ninguém te critica? Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. A gente só envelhece se quiser, porque a cabeça da gente é quem manda, né? São pessoas que não aceitam o imperativo, seja um velho. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas reinventam a própria vida. A gente só envelhece se quiser. A gente só envelhece se quiser.